Pô gente, perdoa o som aí, pode ser que tá barulhento mesmo, né? Porque nós estamos aqui onde é o mercado de origem, certo? Eu tô aqui no fundo, ó, e aqui tá a BR, olha a movimentação dessa BR Ao tanto de carro que passa aqui em frente ao mercado de origem E o mercado de origem, né? Deixa eu mostrar aqui Aqui no fundo, é onde vai ser as futuras instalações do Cana Brasil Onde nós vamos ter, alguns cursos vão ser feitos aqui Principalmente o de sommelier, o de degustação, né? Os cursos de blend, com essas novidades aí, então agora da... Olha aqui, ó, a moenda antiga aqui, ó De frente ao mercado de origem, o Elias, né? Que é o proprietário do choque, comprou E vai botar dentro do choque uma moenda daquelas antigas, novidaboi Né? Muito legal E agora eu vou entrar no nosso espaço lá do Cana Brasil E vou mostrar pra vocês como é o nosso espaço E... Desse projeto que no dia das mães de 2023 vai ser inaugurado E também vou mostrar o espaço e o que dá pra gente fazer nesse mercado maravilhoso que tá surgindo aqui em Belo Horizonte Continuando, mostrando pra vocês aqui o espaço do mercado de origem Olha o que você vê isso aqui, ó Primeiro tem uma carrocinha ali, ó Que eu mostrei a moenda lá do lado de fora Olha essa carrocinha aqui, ó E olha aqui embaixo, ó Então nós estamos agora, ó Pismolhado Um, dois, três Nós estamos no quarto andar Esse quarto andar Ele é muito interessante Vou virar aqui, ó E você mostra lá pra mim Então, esse espaço todinho que você tá vendo aqui, ó É pra fazer evento Não vai ter nada aqui, ó Ele é reservado para evento Então o quarto andar do piso do mercado de origem São mais de 3 mil metros quadrados Ele é para a realização de eventos Então, só aí Já tem mil e umas oportunidades que podem aparecer, né Tanto pro setor da cachaça Tanto pro setor de queijo, café Né, vários eventos aqui na cadeira Quem quer você ver a vista aqui, ó E nós vamos descer o espaço Aonde vai ser o Cana Brasil Né Cana Brasil E vai ser também a Cava Ser Ribeiro Aonde nós vamos fazer Envelhecimento de cachaça Marca próprias Né, nós vamos ter uma linha de fábrica lá Quer dizer Nós vamos fazer o fluxo erro Nesse mercado de origem Então, ali, ó Você vai ver Eu mostrei lá do lado de fora Mas aqui você vai ter uma vista muito legal Um pouco de dentro E seis Nesse mercado Olha Olha A zero e quarenta aí, ó A estrada que vai pro Rio de Janeiro O movimento de carro que passa aqui Em frente ao mercado de origem Bom, então aí nós estamos no piso quarto Ainda tem o piso cíclico Teto árduo É um negócio maravilhoso Mas nós vamos agora Pro espaço do Cana Brasil Eu vou mostrar pra você Onde vai ser a Cava Eu vou até abrir o projeto Um abraço pra vocês Olha, nós estamos agora no último piso É o piso da Cava do José Ribeiro Nesse local aqui vai ser a sala de aula Nós estamos ainda bem começando a obra E aqui nós vamos ter a nossa mini fábrica Um labirinho elétrico de 200 litros A fábrica vai ser de cachaça e de rum E nesse espaço todo aqui A gente vai ter a área de fazer drinks Vai ter a cozinha Vai ter banheiros E a gente vai usar toda a estrutura nossa Pra dar treinamentos Logicamente a gente vai ter ainda A parte de estágio na fazenda Vamos continuar usando a estrutura da fazenda aqui na Brasil Mas muitos dos cursos vão ser aqui em Belo Horizonte A gente vai ter cursos voltados para blends Cursos de sommelier E vão abrir um curso de gin Vão ser agora cursos Porque a gente tem uma fábrica de gin aqui em Belo Horizonte Então vai ter a parte teórica aqui Vai lá pra fábrica em Belo Horizonte E aí, seguindo aqui Até aqui é o último uso Lógico, é a cava, é o fundo do mercado E aqui nesse espaço A gente vai ter vários forneis Diversas madeiras E a gente espera em 2023 Receber vocês aqui Um grande abraço Um feliz 2023 pra todos E continue acompanhando o Cana Brasil Os nossos vídeos Os nossos cursos Tudo de bom